Música Aliar a prática de exercícios à rotina profissional é um desafio para todos os trabalhadores, mas também um investimento. Muitas empresas perceberam que o incentivo ao esporte pode melhorar a produtividade. Além de diminuir o estresse do dia a dia, as atividades físicas ajudam a desenvolver qualidades que fazem a diferença no ambiente profissional. A prática do esporte tem três objetivos. Primeiro, você tem a pessoa com uma saúde melhor e você consegue influenciar o ambiente de trabalho em função dessa saúde. Segundo, consequentemente, como a empresa desembolsa o benefício de assistência médica, você reflete também nessa questão de menor uso da assistência médica e menor custo. E por último, a produtividade. As pessoas normalmente têm uma disposição melhor para o trabalho, elas vêm com mais vitalidade para o trabalho. Quando eu treino de manhã, quatro horas da manhã para poder eu trabalhar, nossa, eu fico mais revigorada, mais bem disposta, é muito bom. Eloísa é uma dos 1.200 atletas que competem nos Jogos Nacionais do SESI. Ela é tricampeã regional de atletismo e agora quer levar o nome da empresa ao pódio nacional. Eu sei que eu vou chegar bem, saber que eu estou representando a empresa, então isso tudo me motiva e é um pouquinho também de responsabilidade.